Poder, Poder Alcônia da nossa cultura, Alcônia da Câmara da Vida Pink Poder, Poder Eeeh, 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 Eeeh Só que a gente está de ver como essa cidade já era livre Gontava essa plateia e nós não desse o nível Paz é bem clima, você tá ligado bem em cima do beat Tô mais bonito quanto esse aqui o grafite Tipo no grafite, desse jeito que é de coração Ando no grafite, mas que eu viro a fichação É desse jeito que eu falo, eu vou astral Eu tô no meu quintal, pichação Meu estilo levanta aí Pichação, também amo essa parada Inclusive ali tem o menos festa que eu fiz semana passada Que faz tempo, dá uma força Só que ele desceu, vela Aproveitei essa ajuda pra poder fazer janela Tipo rimar é igual pichar Vai sentar no alto Cuidado então, não desilansar no palco É claro o que eu falo, claro, eu tenho um alto Mas tô tranquilo e moleque Vai passar o pau Eu deslizo, não piso, liso Mataraio, vai se afastar do prédio Eu surto pelo para-raio Davi, eu não conheço a ninja, missão da montanha Só que se cê for comigo, irmão, cê não acompanha Cuidado aí, mano, bicho Tá ligado que eu não tô chafando Então na vida eu tenho sempre que tá escalando É desse jeito, claro, que eu tô no atrito escalando Ele é chique, então me chama e te esquiva Mas não te adianta ser sempre sobre a mesquice Querer subir a montanha usando um ponte de jogador lixo Davi é foda, tem que usar o preparativo Pra poder sempre na vida Alcançar os objetivos Eu tô falando, não chafando, certeza eu não sou menino Eu tô com um ponte de cogiche porque eu tô derrubando um espino Tipo assim, tá ligado, mano? A ideia é louca Quero derrubar todo esse espino lá na mão Eu tô espino e você derruba, né? Esse do Michael, já tá no meu três Cê é o quarto desse strike E também a gente eu vou chegando a ser amarela Sua cabeça tá curada, agora que ele é bom Claro que não, mas não consegue carregar É peso demais, mas vai ser o cara que você vai dar Tá tranquilo, então deslize Aqui eu derrubo esse espino, ele é menino Eu sou banhichis